Hoje você vai aprender como fazer uma thumbnail de cubos mágicos no Photoshop, também conhecida como capa para os seus vídeos no YouTube. Meu nome é Henrique e você está no universo do cubo. Depois que eu consegui monetizar o meu canal em junho de 2021, eu tive que criar mais de 500 thumbnails para os meus vídeos aqui no YouTube. Quando eu criei o meu canal em junho de 2020, eu não tinha ideia se eu algum dia conseguiria monetizar o canal ou não. Por isso, os vídeos que eu fui upando, eu upava mesmo sem thumbnail nenhuma, sem capa nenhuma. Como eu consegui monetizar o meu canal, eu estou tentando deixar ele com uma aparência um pouco mais profissional. Por isso, eu refiz a foto do meu perfil, eu mostrei como eu criei ela no projeto tutorial de Photoshop 8. No vídeo 9, nós desenvolvemos juntos um banner para o seu canal no YouTube. E agora eu vou te dar aqui algumas dicas simples de como que você faz uma thumbnail parecida com essa, para você poder criar capas para o seu canal de cubo mágico. Mas, na verdade, esse tutorial de Photoshop também serve para um canal de qualquer tema aqui no YouTube. Para fazer uma capa parecida com essa, nós vamos utilizar apenas as ferramentas do Photoshop e nós vamos precisar de uma foto de um cubo com fundo transparente. No vídeo 8, eu mostrei como que a gente faz para tirar uma foto parecida com essa. Então, é só você posicionar o seu cubo mágico, pode ser embaralhado ou resolvido, em um fundo homogêneo, a que eu tirei na mesa da minha cozinha mesmo. Como que a gente faz para remover esse fundo? É só você vir aqui no Google e digitar remove espaço BG. É um site que remove aqui o background das fotos de forma gratuita. Então, basta você jogar aqui a sua foto nesse site e ele vai fazer toda a mágica sozinho. Prontinho. Agora você vai clicar aqui em download e nós temos a foto de um cubo com fundo transparente. Vamos deixar essa foto aqui reservada um momento, abrindo o seu Photoshop. A primeira coisa que nós temos que fazer é criar um novo documento. Então, nós vamos vir aqui em arquivo, novo e vamos deixar nessas configurações. A largura do seu projeto é 1920, altura 1080. Aqui você vai deixar em pixels. Se tiver por acaso na orientação aqui, retrato, você vai deixar em paisagem. E resolução, você vai colocar 300 dpi. Só clicar em criar. Se no seu Photoshop não tiver aparecendo aqui essas réguas, você clica aqui em visualizar e réguas. Eu gosto de deixar aqui essas réguas aqui no limite, que eu chamo de linhas guias. E se você puder aceitar uma outra dica, clica também em editar. Você vai vir aqui em preferências, ferramentas e você vai deixar essa opção clicada. Aplicar zoom com o botão de rolagem do mouse. Para você habilitar essa opção aqui. Feito isso, qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer? Nós vamos aplicar um degradê aqui no plano de fundo. Se você voltar aqui nessa imagem, que é o nosso objetivo, você vai perceber que esse azul está um pouco mais escuro. Conforme ele vai avançando, ele vai ficando um pouco mais claro. Isso é bem sutil. Isso é totalmente simples de você fazer aqui no Photoshop. Se você quiser aplicar uma cor de fundo homogênea, é só você vir aqui na aba cor. Se você não estiver enxergando aqui essa janela, é só você clicar aqui em janela e cor. Vai habilitar essa janela. Aqui você pode selecionar qualquer cor. Por exemplo, se eu quiser deixar o fundo verde, eu seleciono aqui essa cor verde, nesse quadrado. Aqui pode ser que o seu Photoshop esteja na ferramenta degradê. Clica com o botão direito e vem na lata de tinta. Se eu apertar aqui, vai ficar tudo verde. Como as cores aqui do meu canal são azul e preto, eu vou deixar o fundo aqui na cor azul. Só que não ficou homogêneo. Só que aqui ficou todo azul. Ficou um azul meio chapado. Está vendo? Eu não acho isso tão interessante. Como que eu faço para aplicar o degradê, então? Eu clico com o botão direito, volto na ferramenta degradê. Está vendo que aqui em cima apareceu uma prévia do degradê? Aqui existem várias cores. Existem degradês neutros, pastéis, nuvens, iridescentes, cinzas, verdes. Vamos lá em azuis. E aqui você seleciona o degradê da sua preferência. Por exemplo, eu vou testar esse. Como que eu faço para aplicar o degradê? Primeiro você vai selecionar aqui qual que é a opção do degradê que você quer. Aqui nós temos um degradê linear. Essa segunda opção é a radial, angular, refletido e diamante. Por exemplo, eu vou vir aqui no canto superior esquerdo. Eu aperto o botão esquerdo do mouse e vou arrastar aqui para baixo, para o canto inferior direito. Quando eu soltar o mouse, ele já fez um degradê. Ficou bem interessante. Se você preferir essa opção aqui, ele vai fazer um degradê diferente. Circular aqui. Aqui ele também faz um degradê do azul mais claro para o azul mais escuro, assim. Esse aqui dá um efeito bem interessante também. É bastante parecido com esse daqui linear, só que ele fica com uma faixa no centro. E esse daqui, por último, seria uma faixa de luz chamada de diamante. Nesse exemplo, eu vou aplicar um degradê aqui linear mesmo. Agora, seria interessante para a sua thumbnail você deixar uma borda aqui. No meu exemplo, eu vou deixar uma borda azul mais claro do que esse tom aqui. Como que eu faço isso? Eu vou vir nessa ferramenta, retângulo, e vou criar aqui um retângulo. Então, eu venho aqui e crio aqui. Essa parte eu vou fechar. Está vendo que aqui está com preenchimento? Eu vou deixar sem preenchimento. E aqui na opção traçado, eu vou aumentar aqui o tamanho do traçado. Nessa situação, ele ficou com um contorno branco. Eu vou deixar esse contorno mais ou menos desse tamanho. E aqui eu vou mudar a cor. Eu vou deixar um azul bem clarinho, quase um branco. Venho na opção lata de tinta. Vou rasterizar aqui essa camada. E eu vou pintar essa camada de fora. O azul, ele está muito claro. Ele está se misturando aqui com essa outra cor. Aqui deu um contraste interessante. Aqui não. Quando você cria um novo retângulo, o Photoshop já vai criar uma camada de forma automática. Como que eu faço agora para deixar esse retângulo que eu vou chamar de moldura se destacando aqui desse azul mais claro? Está vendo que aqui ele está com um contorno preto? Então, eu venho aqui, clico com o botão direito e vou em opções de mesclagem. E eu vou adicionar aqui uma sombra projetada. No meu exemplo, ele está branco. É só eu clicar aqui, deixo aqui na cor preta. Prontinho. Se eu vier aqui em tamanho, eu consigo aumentar e diminuir. Então, é como se fosse uma moldura dentro da outra moldura. Eu vou deixar aqui mais ou menos em 15 pixels. porque agora esse preto vai deixar um contraste aqui com esse azul. Entendeu? O objetivo desse tutorial também não é fazer uma imagem igualzinha a essa daqui. Só uma imagem parecida. Agora, eu vou adicionar o nosso cubo. Eu vou vir aqui no nosso cubo transparente, que você removeu o fundo lá naquele site Remove Background. E vou jogar aqui em cima. Prontinho. Assim que você jogar o seu cubo aqui no Photoshop, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar com o botão direito do mouse e converter em objeto inteligente. Para você poder aumentar e diminuir o tamanho da imagem sem distorção. Se eu colocar o cubo aqui, você está vendo que ele está na frente da moldura? Por quê? Porque ele está aqui em cima do retângulo 1. Está vendo esse retângulo 1? É a nossa moldura. Se eu jogar ele aqui para baixo, a moldura fica na frente dele. Eu não acho isso tão interessante. Para criar mais ou menos um efeito falso de 3D, eu gosto de deixar aqui o cubo na frente da moldura. O cubo, nessa foto de exemplo, o cubo não está avançando aqui na moldura. Você pode fazer do jeito que você quiser. Nesse exemplo que eu vou fazer aqui, eu vou deixar ele avançando um pouquinho na moldura. Se eu posicionar, se eu clicar aqui no cubo e posicionar aqui o mouse, está vendo que apareceu uma curvinha com duas setas na ponta? É só eu clicar que eu consigo rotacionar aqui a imagem. Então, eu vou rotacionar um pouco para cá. Vou posicionar aqui o cubo um pouco mais embaixo. E por que seria interessante você deixar o cubo aqui e não aqui? Por um motivo muito simples. Eu abri um vídeo qualquer aqui no YouTube e você está vendo aqui nos vídeos recomendados? Você está vendo que o YouTube adiciona aqui um retângulo preto com números indicando o tempo total do vídeo? Se você deixar o cubo nessa posição aqui da esquerda e for colocar o seu texto aqui, pode ser que esse retângulo preto atrapalhe o seu texto. Por exemplo, nessa opção. Está vendo que o retângulo preto está em cima aqui da escrita King? Deixa eu procurar outro exemplo aqui. Por exemplo, essa thumbnail, essa live chamada Tempo de Aprender. Aqui tem uma data, 30 de eu não consigo ler. Por quê? Porque esse retângulo preto de 1 hora, 8 minutos e 55 segundos está tampando essa informação. Então, a pessoa que fez essa thumbnail aqui, primeiro que as letras estão muito pequenininhas. Eu não consigo ler. Eu só consigo ler aqui Tempo de Aprender e aqui em cima escrito PNA. Mas essa informação dessa data deveria estar aqui no campo esquerdo. Está vendo? Sempre que você for fazer uma thumbnail para um vídeo no YouTube, você não pode colocar informações importantes nesse canto aqui inferior direito. No passado, eu já coloquei informações importantes e vi que deu esse problema. Então, todas as minhas thumbnails, as minhas informações importantes estão no topo ou aqui no canto inferior esquerdo. E aqui no canto inferior direito, eu coloco um cubo, um puzzle, geralmente um piramix, um megamix, etc. Feito essa rápida ressalva, eu vou mostrar agora como a gente faz para adicionar aqui um contorno no seu objeto. Se você tem um canal de cubo mágico, o seu objeto é um cubo. Mas, por exemplo, se você tiver um canal de culinária, esse objeto pode ser um chocolate, pode ser uma pizza, uma batata frita. Ou se você tiver um canal relacionado ao tema financeiro, pode ser uma carteira, um dinheiro, um cifrão. Pode ser qualquer objeto que você queira dar um destaque aqui na sua thumbnail. É muito simples. É a mesma forma que a gente fez para adicionar aqui a sombra projetada no retângulo. Você clica com o botão direito em cima do seu objeto, opções de mesclagem. E aqui, você pode tanto adicionar um brilho externo como uma sombra projetada. Então, vamos lá. O brilho externo, ele vai ser exatamente um contorno no seu objeto. A sombra projetada vai ser um contorno no brilho. Entendeu? Então, por exemplo, se eu clicar aqui no brilho externo, eu vou desativar aqui a sombra projetada e deixar na cor preta, é como se fosse uma sombra do objeto. Agora, eu vou desativar o brilho externo. Ou se eu ativar a sombra projetada, ela também fica preta. Nesse exemplo aqui dessa thumbnail, você está vendo que tem um contorno azul um pouquinho mais claro e depois tem um contorno preto fora do contorno azul mais claro. Então, nessa situação, eu vou adicionar um brilho externo que seja mais ou menos um azul aqui, um pouquinho claro. Vou diminuir esse tamanho. E agora, eu vou adicionar uma sombra projetada que vai fazer um contorno no nosso brilho externo. Prontinho. Vou posicionar aqui. Então, você vai deixar aqui esse objeto, no caso, o cubo mágico, da forma que você achar melhor. Se você achar melhor deixar ele aqui desse tamanho, você deixa. Pelos testes que eu fiz, eu acho que fica mais agradável a nossa visão. Deixar ele aqui embaixo, com esse efeito simulando um 3D. Na verdade, essa thumbnail aqui, eu até precisaria refazer. Então, agora a gente precisa colocar o texto. Nesse exemplo, diferença entre orientação e permutação. Um vídeo bem interessante aí que eu gravei. Inclusive, preciso regravar também. Nessa thumbnail de exemplo, vai ser um tutorial do 3x3x3. Eu clico aqui nessa ferramenta texto. Clico aqui. E digito. Tutorial cubo 3x3x3. A primeira coisa que a gente vai fazer é reposicionar aqui o nosso texto. Quando você clica aqui na ferramenta texto, automaticamente o Photoshop já vai criar uma nova camada. Eu quero deixar esse texto branco. A fonte é Montserrat Black. Na minha opinião, essa é a fonte mais agradável para leitura nas thumbnails do YouTube. Em seguida, nós vamos clicar aqui em Character para poder ajustar aqui essas configurações dessa fonte. Se você não estiver enxergando aqui essa janela Character, é só você clicar aqui em Janela Character. Nessa opção, eu consigo ajustar a altura das diferentes linhas do nosso texto. Eu vou deixar mais ou menos assim. Aqui nessa opção, você consegue controlar a distância, está vendo? Entre as letras. Eu vou deixar mais ou menos assim. Perceba aqui que, nessa foto, as letras estão formando uma espécie de arco. Como que a gente adiciona isso? É só você selecionar aqui as letras e clicar nessa opção aqui. Criar texto distorcido. O estilo, você vai deixar arco para cima. Você pode criar um arco total, que eu não acho tão interessante. Eu gosto mais disso aqui, desse arco para cima. E aqui você consegue controlar a curvatura. Está vendo? Deixar mais ou menos assim. Perceba que o tutorial ficou com um arco maior do que o 3x3x3. O que a gente vai fazer então? Eu vou apagar esse cubo 3x3x3. Está vendo? Eu vou deixar esse arco só no tutorial. Aqui eu vou dar um ctrl-c, ctrl-v. E aqui embaixo eu vou escrever cubo. Aqui eu vou colocar até o mágico. Cubo mágico. 3x3x3. Pronto. Agora eu vou redimensionar aqui. E aqui eu vou deixar até um pouco maior, destacando que é um tutorial. Aqui eu vou deixar esse cubo um pouco mais para cá. Então nós já temos o texto em branco com a nossa curva, com o nosso arco aqui em cima, embaixo também. O que falta? Falta nós girarmos o texto e também adicionarmos a sombra projetada no texto. O que você pode fazer? Se você acha que esse padrão aqui no cubo mágico ficou legal, esse padrão desse contorno azul claro e dessa sombra projetada, você clica aqui com o botão direito e vem copiar estilo de camada e você já vai clicar aqui, ó. Prontinho. Colar estilo de camada. Se o seu cubo estiver na frente aqui dessa informação cubo mágico, tá vendo? É só você clicar aqui e deixar o seu cubo aqui embaixo. E agora falta nós rotacionarmos aqui o nosso texto, ó. Eu vou rotacionar um pouquinho só, ó. Esse aqui é um tutorial e aqui do cubo mágico 3x3x3. Vou deixar até um pouco maior aqui. Se você perceber aqui nessa thumbnail as letras estão com uma leve sensação também de 3D. Para nós aplicarmos isso é muito fácil. Basta você clicar aqui, por exemplo, no tutorial, vem em opções de mesclagem. Aqui você tem várias opções, tá vendo? Tem chanfri, entalhe, contorno, textura, traçado, sombra e terno, brilho interno, acetinado, sobreposição de cor, sobreposição de degradê, sobreposição de padrão. Se você pesquisar no YouTube existem vídeos explicando o que cada ferramenta dessa faz. Para você aplicar esse efeito aqui simulando um 3D é só você clicar aqui, ó. Chanfri, entalhe. Tá vendo? Clica aqui nessa opção e diminui um pouco aqui o tamanho, ó. Senão fica muito forte. Se ficar assim fica um efeito meio estranho. Então é só você diminuir aqui o tamanho até ficar mais ou menos assim, ó. Só clicar em OK. E se você quiser copiar essa opção aqui para o texto aqui embaixo você já sabe, né? Copiar o estilo da camada e você cola aqui. Pronto. Agora basta nós exportarmos aqui essa foto. Nós vamos vir em arquivo, exportar, exportação rápida como PNG. Terminei o 01. Salvar. Indo agora para o nosso resultado final. Essa daqui é a nossa capa que foi o nosso objetivo e essa daqui foi a nossa capa final. Uma coisa importantíssima. Sempre que você for fazer uma capa aqui no Photoshop antes de você exportar lembre-se de você dar um zoom out assim, ó. Tá vendo? Eu consigo enxergar esse texto mesmo a foto estando pequenininha? Consigo. Eu consigo ler que é o tutorial do Cubo Mágico 3x3x3. Na minha opinião quanto maior a letra em uma thumbnail melhor é para você ler. Se não acaba acontecendo isso daqui, ó. Por exemplo essa thumbnail aqui. Aqui em cima está escrito Batalha Elite. Tá vendo que aqui embaixo tem algo que eu não consigo ler? Provavelmente quando essa pessoa fez essa thumbnail que está muito boa por sinal ela fez nesse tamanho e nesse tamanho qualquer informação que você colocar aqui você consegue ler. Mas você tem que estar ciente que o YouTube ele vai exibir a sua thumbnail nesse tamanho aqui. Sem contar que aqui eu estou vendo no desktop no celular pode ser que a thumbnail apareça menor ainda dependendo do tamanho do celular de cada pessoa. Ó, essa thumbnail aqui ó, eu não consigo ler nada. Eu não consigo ler nada do que está escrito. Ó, essa thumbnail aqui ó, por exemplo está excelente. Tem unboxing escrito aqui em cima e o tempo não está tampando nenhuma informação importante. Então esse foi o tutorial de como você fazer uma capa ou uma thumbnail para o seu canal de cubo mágico. Lembrando que eu não sou designer e tudo o que eu aprendi de Photoshop foi por causa aqui do meu canal. Então nesse vídeo olha quanta coisa você aprendeu. Como aplicar uma cor de fundo em um documento do Photoshop como aplicar um degradê como fazer uma moldura como colocar um brilho externo e sombra projetada nos seus elementos como remover o background de uma foto como rotacionar imagens e como aplicar textos e efeitos de textos no Photoshop. Todas essas funções você pode usar para criar qualquer coisa. Você pode usar para criar sua foto do perfil thumbnails e também um banner para o seu canal do YouTube que eu já ensinei no vídeo anterior. A cada dia que passa eu vou aprendendo um pouco mais de Photoshop e se você continuar me acompanhando daqui para frente pode ter certeza que as minhas thumbnails tendem a melhorar cada vez mais. Eu vou mostrar outras thumbnails que eu já criei aqui para o meu canal. Nessa daqui a moldura tem duas cores ela começa em azul a própria moldura tem um degradê está vendo que aqui tem esse efeito de brilho e aqui a moldura continua vermelha aqui eu deixei um degradê também de cima para baixo. Então só para finalizar o vídeo eu vou mostrando aqui outras thumbnails que eu criei para o meu canal. Aqui eu deixei o cubo um pouco menor aqui eu fiz uma thumbnail amarela não ficou muito bonita a moldura ficou muito grossa essa daqui ficou um degradê pouco suave ficou muito marcado aqui o azul claro do verde essa moldura também não está legal ficou com uma sombra azul aqui muito forte mesmo assim eu usei essa thumbnail aqui eu tenho um fundo amarelo também não ficou muito legal essa daqui também não ficou muito interessante porque o degradê ficou muito rústico essa daqui já ficou um pouco mais suave aqui eu tentei aplicar um efeito de folhas não ficou muito interessante e aí você pode ir fazendo vários testes para tentar encontrar aí a sua thumbnail perfeita essa daqui já ficou um pouco mais legal como eu disse também no decorrer do vídeo as cores aqui do meu canal são azul preto e alguns detalhes em branco se você perceber aqui em algumas thumbnails minhas as cores predominantes deveriam ser azul e preto pelos testes que eu fiz eu achei melhor deixar como cor predominante tons de azul então azul mais claro e azul também mais escuro mas perceba que existem algumas thumbnails com cores diferentes por exemplo amarelas laranjas verdes vermelhas alguns tons de roxo azul bem clarinho quase branco algumas também preto e por que eu faço isso? para não deixar todas as thumbnails iguais se você observar aqui no meu canal as únicas thumbnails iguais são as thumbnails de lives está vendo aqui por exemplo essa thumbnail de live é exatamente igual a essa daqui por que não seria interessante você deixar 100% das thumbnails do seu canal com a mesma cor pode correr um risco do seu público interpretar um vídeo novo por exemplo que você lançou como um vídeo que ela já assistiu por exemplo no profissão cubista vídeo 7 que foi a finalização a thumbnail é bastante parecida com profissão cubista vídeo 6 está vendo? como eu fiz uma série aqui eu deixei todas as thumbnails bem parecidas então para as séries que eu vou gravar no futuro eu vou tentar aplicar um efeito diferente entre as thumbnails porque assim quem bateu o olho a pessoa tende a saber que aquele vídeo não foi visto ainda outra dica que eu posso dar para você se você perceber todas as minhas thumbnails meio que seguem um padrão se você for analisar outros canais do youtube cada canal tem um padrão digamos assim próprio por que eu escolhi mais ou menos que esse padrão deixar um elemento aqui no canto inferior direito e deixar um texto curvado geralmente com duas ou três ou até mesmo quatro palavras no máximo justamente para se um inscrito meu estiver passeando pelo youtube entre aspas se ele identificar uma thumbnail assim a pessoa tem que saber que é um vídeo aqui do meu canal entendeu? então ela bate o olho e já sabe de qual canal que é esse vídeo uma outra informação bastante importante que eu vou passar para você aqui no final desse vídeo é que a maioria das pessoas primeiro olha e lê a thumbnail e só depois ela vai ler o título do vídeo e mais uma informação essa para você você pode preencher um título de até 100 caracteres mas você está vendo aqui que aparece esses três pontinhos então não são os 100 caracteres que você digitou lá no creator studio que aparece aqui no vídeo são só alguns a capa ela vai aparecer exatamente do jeito que você criou então na minha opinião a capa do vídeo é mais importante do que o título pelo menos aos olhos do seu inscrito aí para o algoritmo do youtube é outra discussão muito obrigado então para você que acompanhou o vídeo até aqui se você quiser me ajudar a trazer outros vídeos aí no futuro não se esqueça de se inscrever no canal dar o like no vídeo e ativar o sininho das notificações no próximo vídeo eu vou mostrar como que nós criamos um cartão de visita de cubo mágico desafie o impossível por aí o a o o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma